Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho aqui na cidade de Bielubiene, na Suíça. Sejam abraçados com alegria, porque esse é o nosso objetivo, aprendermos de uma forma, como disse aqui a nossa irmãzinha fraterna, chegarmos a todos, equilibrando os nossos orgulhos, egoísmos, e esse é o nosso, estamos aqui. E pudimos, a todos que virão posteriormente esse vídeo, que compartilhem, que dê o seu like e que se inscrevam no canal, que aqui, o que realmente estamos tentando é divulgar a doutrina amorosa, consoladora, para que chegue no maior número de pessoas. Por que o maior número de pessoas? Porque há muitos irmãos e irmãs que estão nos seus lares, não podem sair de casa com situações muito delicadas. Então, carinhosamente e com muita alegria, sejam bem-vindos. E aqui com a nossa querida Marisa, abraçamos-as também, abraçando-a com carinho, a nossa Marisinha, responsável pelo estudo de hoje. Beijo. É conosco, Marisinha. Deixa eu passar aqui a tarde. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, já boa noite, né? Assim, anoitecendo, né? Já, né, Zé? É, dia 9h04 aqui. Pois é. E aqui uma tarde fria, né? Aqui em Itatiba, São Paulo, Brasil. E cumprimentando todos vocês, que seja um bom estudo para todos nós, lembrando que a participação é fundamental, né? O entendimento, principalmente. Então, toda dúvida que nós pudermos discutir, esclarecer, né? E aquelas que não soubermos, vamos dizer, não sei, vamos procurar juntos a resposta. Então, que seja um bom estudo para todos nós. Nós estamos no capítulo 1, natureza da revelação espírita, e tem 48, que é o que nós vamos começar hoje. Certo? Certíssimo. Então, vamos lá. Entretanto, esses centros disseminados poderiam permanecer irradiando por longo tempo, isolados uns dos outros, por alguns estarem confinados em países distantes. Kardec está falando dos centros espíritas, dos grupos espíritas. Era necessário, entre eles, um traço de ligação que colocasse em comunicação de pensamento seus irmãos em crença, ensinando o que ocorria à distância. Esse traço de união, que teria faltado ao Espiritismo na Antiguidade, hoje se encontra nas publicações que vão a todos os lugares, condensando de forma única, concisa e metódica o ensinamento dado em toda parte, de diferentes formas, em diferentes línguas. Então, aqui, a gente vê, mais uma vez, quando Kardec usa... Dá licença, só um pouquinho, gente. Quando Kardec usa palavras como... Aqui, que vão a todos os lugares, condensando de forma única, concisa e metódica o ensinamento dado em toda parte, de diferentes formas e em diferentes línguas. Então, a gente vai ver, como sempre, a preocupação de Kardec com a fidelidade aos princípios da doutrina espírita e com uma forma, um método de trabalho. Porque quando ele diz que vão a todos os lugares essas publicações, condensando de forma única, o que é única? Todas as pessoas devem entender do mesmo jeito o ensinamento dado em toda parte. Então, a gente vê desde o início a preocupação de Kardec com a perpetuidade da doutrina espírita na sua essência, na sua verdade, na essência dos seus princípios, e não o espiritismo que cada um acha, que foi o que acabou acontecendo aqui no Brasil. Então, as pessoas dizem, ah, porque Kardec quis dizer isso, Kardec quis dizer aquilo. Na minha opinião, não. O espiritismo, ele não pode ser opinião. Ele tem que haver um consenso em uníssono dos conceitos da doutrina. A gente sabe que, muitas vezes, nós, se não tomarmos cuidado, acabamos inserindo opiniões nossas e não o que está escrito exatamente em Kardec. E isso é fundamental. Então, essa forma concisa, quer dizer, a doutrina espírita é coesa, ela é muito lógica nos seus princípios, nos seus conceitos, e é assim que ela deve ser ensinada. Porque ele está dizendo, o ensinamento dado em toda parte, de diferentes formas, em diferentes línguas. Então, como sempre, essa preocupação extremamente criteriosa e rigorosa de Kardec, para que os princípios da doutrina espírita fossem entendidos de forma inequívoca. É isso que ele está querendo dizer aqui. Isso foi bom que estamos, assim, estudando, porque eu recebi hoje uma mensagem de uma pessoa e ele está lendo um determinado livro e ele diz, mas o espiritismo está todo errado em explicar o que vem a ser, vamos dizer, quando as pessoas tiram as suas vidas. Está tudo errado. Eu falei assim, espera aí, o espiritismo está errado? Está. Eu não sou de acordo com o espiritismo. Vem cá, você está estudando. Aí eu enviei, você está estudando um livro é a opinião de um espírito e você diz que é o espiritismo? Então, aí sugeri que lesse os dois últimos livros que têm tantos exemplos no Céu e o Inferno, principalmente nesse tema no qual ele está se referindo. É um caso muito delicado, muito delicado, muito delicado. Então, as pessoas fazem, leem livros de psicografia nada contra, mas dizem que é espiritismo. E está dizendo assim, não, está dizendo, não, o espiritismo está errado. Mas, espera aí, como é que você está dizendo alguma coisa que está errada? Você está lendo um livro? Não, mas eu conheço uma pessoa que é espírita em tal lugar, inclusive está aí no país de celeste. Então, está tudo errado. Você está errando. Então, é muito importante estarmos aqui, como você mesmo, mesma, está esclarecendo de uma forma concisa, não vai importar, tem que se ter um método, o ensinamento está por todas, toda parte, olha aí, já cai. O ensinamento está em toda parte. caiu já, quem estuda, sabe? Como é que vai ser? Se é universal, de uma forma universal, e se é a base da doutrina espírita. Como vai se basear somente em um espírito? Chica. O que acontece é que, infelizmente, infelizmente, o que acontece? As pessoas não estudam Kardec, porque se estudassem Kardec, elas... Por que a gente insiste em que as pessoas, primeiro, devem estudar Kardec para depois, se quiser ler obra mediúnica, ler? Para entender e comparar se aquilo que está sendo escrito ali está de acordo com os princípios da doutrina espírita, com os atributos de Deus. Então, as pessoas que ficam lendo obra mediúnica que diz que o espírito que comete tal ato vai não sei para onde e faz não sei o quê. Em um momento, essas pessoas estão pensando num dos atributos de Deus que é soberanamente justo e bom. Então, um pai que é justo e bom não vai condenar seus filhos? Primeiro que não existe lugar circunscrito no plano espiritual. Kardec deixa muito claro isso, né? E o que existe são formações fluídicas dos espíritos que se afinizam com o mesmo estado de consciência. Então, céu, inferno, purgatório, umbral, etc. são estados de consciência do espírito. Ah, mas no livro está escrito que todo mundo que faz isso vai para esse lugar. O que Kardec fala? O que a doutrina espírita fala? Então, sabe, Zélia, Kardec uma vez falou que o espiritismo não veio para as pessoas que estão satisfeitas com as suas crenças. Veio para aquelas que não estão e querem algo mais. Então, eu, sinceramente, eu não te escuto mais com pessoas que vêm com... Desculpa. Pessoas que vêm com uma posição radical assim, né? Ah, o espiritismo está tudo errado. Tá bom. Então, segue aquilo que você acredita e deixa que a gente siga o nosso caminho, né? só um pouquinho, gente. Marisa, enquanto você vai, essa pessoa tentou sete vezes tirar a sua vida. Sabe? Iniciou de uma forma bem jovem e já esteve aqui, passou conosco há um tempo, mas, bom, você é psicóloga, sabe muito bem o que significa que tem transtornos muito graves psicológicos. Aliás, não é psicológico, já é psiquiátrico. Então, como está procurando conhecer, conhece, tem abaixo, já leu, mas, quando se indica um livro de psicografia, bom, aí tem, faz essas questões, justamente, pelo exemplo, pelo que a pessoa passou. Então, quer, quer entender, sim, mas está tirando a sua opinião daquilo que está lendo para ele realmente. E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Segunda condição, sermos humildes e sairmos do nosso orgulho para entender o que a doutrina espírita traz para nós. sabe? Então, as pessoas, elas acabam sendo muito rasas, porque elas querem entender o que elas acham, e não o que a doutrina propõe. né? Então, eu, nesse ponto, eu sou bastante radical, até porque, aos 15 anos, eu comecei lendo obra mediúnica, mas eu li uma do, uma só, para ser bem sincera, que é a que todo mundo começa a ler, né? E que é um grande erro, porque nós deveríamos começar a estudar Kardec desde o começo, o que é o Espiritismo, depois Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Mas não, as pessoas vão nas casas espíritas, estão com problema, ah, eu gostaria de começar lendo sobre o Espiritismo. Tá, tá aqui uma obra mediúnica, é a que sempre dão, né? É a mesma sempre. E aí, assim, as pessoas começam com uma ideia enviesada, errada, ah, então, então o mundo espiritual é uma cópia do mundo terrestre. Errado, absolutamente errado, equivocado. O mundo espiritual é o mundo espiritual e o mundo terreno é o mundo terreno. E Kardec ainda vai dizer que a encarnação aqui é estar numa hospedaria, eu não me lembro agora exatamente, mas ele fala, uma hospedaria grosseira, alguma coisa assim. Então, sabe, Zélia, mas eu não discuto mais esse tipo de coisa, não. eu digo, você quer conhecer o espiritismo, você é bem-vindo. Agora, não venha me dizer que o que está escrito em obra mediúnica é o certo, porque é a opinião de um espírito no grau de evolução que ele se encontra, né? E outra, Kardec nos pede a todo momento usar o crivo da razão, usar o raciocínio analítico. Então, leia o que está escrito e compare com a justiça divina de um pai que é soberanamente justo e bom. Está coerente? Não. Então, você não pode aceitar como verdade. sabe? Às vezes, eu sinto que o ser humano ele quer ter essa, justamente pela dificuldade de lidar com o abstrato, com... E aí, ele prefere acreditar nessas coisas, entendeu? Que tem um lugar, sim, para onde vão os bons, para onde vão os maus, para um lugar onde vão os que fazem isso, aquilo, não. Não. Isso não é espiritismo. Vamos dar... Soninha que... Soninha que... Desculpa, Marizinha. Pode, por favor, finaliza para a Soninha. Não, é isso, é isso. Pronto, Soninha. Seu áudio está... Isso, obrigada. Ouvindo com bastante atenção o que a Marisa está falando, né? Eu tenho ido em alguns centros espíritos aqui da minha cidade, da minha pequena contribuição com essa nova visão. E nós temos aqui centros espíritas antiguíssimos, sabe? Muito antigos, cuja ideia equivocada está enraizada nesses centros. E então, o que eu tenho dito a eles, né? A Marisa falou, vamos começar o estudo por Kardec. Perfeito. Aí as pessoas dizem, ah, eu pergunto sempre, que livros vocês estão estudando? Porque elas dizem, ah, aqui a gente estuda sim, que livros? Ah, a gente está estudando o Evangelho. Que livro? Ou então, ah, a gente está estudando o livro dos espíritos. Eu digo, muito bem, muito bem. Só que tem o seguinte, houve toda, a doutrina espírita sofreu todo esse processo de adulteração e é preciso a gente se dar conta disso, é preciso aprofundar a nossa mente nesse estudo. Então, eu aconselho, eu sugiro que vocês também, em conjunto, vai estudar o Evangelho? Tudo bem, o livro dos espíritos, tudo bem, mas estudem o céu e o inferno. Estudem a Gênesis. Mas por quê? Porque se vocês forem estudar o Evangelho e o livro dos espíritos com a cabeça, trazendo na cabeça ideias equivocadas, que o livro, a Gênesis e o céu e o inferno esclarecem, trazem, resgatam a visão verdadeira de Allan Kardec, se vocês não quiserem isso, vocês vão ler, estudar o Evangelho e o livro dos espíritos e o livro dos médiuns de forma totalmente equivocada. Nada vai mudar, vai continuar tudo do mesmo jeito, gente. Então, por favor, comecem pelo céu e o inferno ou pela Gênesis. Vamos estudar juntos, né? E aí, sim, vocês transpõem o que a Gênesis e o que o céu e o inferno traz de verdadeiro, de conteúdo real, apliquem ao que vocês estão lendo no Evangelho e no livro dos espíritos. Se vocês não fizerem isso, gente, não vai, esse estudo não vai frutificar. Vocês já têm o livro o céu e o inferno e a Gênesis recuperados? Não, mas precisa mesmo, será? Aí eu tenho vontade de ir embora, mas aí eu fico, não, vamos estudar juntos, né? Vamos. Então, elas não têm noção, Marisa, da gravidade. Ah, sábado mesmo eu estive no centro espírita, ou um dos presidentes, um da diretoria, mas de que você está falando? De que estrago fizeram nos livros? Que negócio é esse que você está falando? E a companheira dele sabia, porque eu lhe dei o livro de presente, O Céu e o Inferno. Aí ele olhou para ela e falou, você está sabendo disso? Ela disse, é, o espiritismo sofreu algumas alterações. e eu falei, não, não foram algumas poucas alterações, né? Então, você vê que ainda, é, mas eu tenho aconselhado isso, sabe, Marisa? Leiam O Céu e o Inferno e a Gênese e tragam esse conhecimento, apliquem ao livro dos espíritos, porque eu estou fazendo isso, né? Senão, não vai adiantar nada. Não, e nós temos uma colega, né, de estudo, que ela, ela é editora de livros, tudo, e quando as pessoas vão comprar O Céu e o Inferno ou a Gênese, ela diz, olha, leve tal edição, porque ouve assim, assim, não, não, me dá antiga mesmo. Quer dizer, agora, só tem um jeito, desculpa, gente, só tem um jeito, assim, as pessoas precisam se esclarecer, né? Então, assim, mas que adulteração? Vocês querem saber? Passamos um breve seminário, sabe? A gente tem, tem material, tem material que o Paulo passou do seminário dele em setembro do ano passado, que nós fomos em São Paulo, para as pessoas, porque se as pessoas não puderem ver com os próprios olhos, olha, está vendo aqui? Está vendo aqui? Na obra original, francesa, está escrito isto, transformaram nisto, tiraram isto, né? Para as pessoas terem ideia, né? Senão, vai ficar sempre... Não, isso aí é fogo de palha, isso... As pessoas não... Quando eu digo as pessoas, gente, movimento espírita, não tem ideia do estrago que foi feito. E no céu e inferno, infinitamente maior do que na Gênesis, né? Então, é nossa obrigação, quando as pessoas dizem isso, uma pessoa um dia disse para mim, eu falei, mas me diz uma coisa, você já leu? Não, eu não leio. Desculpa, mas se você não leu as alterações, se você não sabe, como é... Que argumentos você tem, né? E eu, de tanta gente estudar isso, né? Eu sempre cito aquele exemplo, que na edição antiga, tem lá no capítulo 8, um item que diz assim, se você contraiu uma dívida, já começa daí, né? O vocabulário. Se você contraiu uma dívida numa encarnação, e você não pagou na próxima, você vai pagar na outra, na outra e na outra, né? E aí o pessoal aproveita e emenda nas palavras de Jesus, que não é exatamente o que ele quis dizer, quando deve ser paga, até o último sentido. Eu falo, gente, aí sabe o que dizia no original? Aí vem toda aquela exposição de motivos de Kardec, veja a diferença. E o pior é que no meio espírita, quando se falava nesse item, as pessoas, as pessoas, e isso eu ouvi mesmo, diziam, então, tá vendo? Você vai pagar com juros e correção monetária. que correção monetária só existia no Brasil, né? quer dizer, que isso? Você comete um erro e você não pagou numa, você vai pagar na outra, na outra, na outra, que correção monetária, né? Modo de dizer, então, você não vai terminar nunca? Que isso, né? Então, são muitos equívocos, são interpretações muito erradas, e assim, existe um enraizamento muito grande, e para isso as federativas contribuíram muito, né? E é preciso desconstruir, sabe, Sônia? Então, quando é assim, vale fazer um encontro, um seminário, para explicar, pegar exemplos bem didáticos, Olha, tá vendo aqui, tá vendo? na original tá escrito isso, na que nós estudávamos tá isso, quer dizer, olha a diferença. E aí, e analisar no cribo da lógica, junto com as pessoas, fazer esse exercício, né? Fazer esse exercício. É só assim. Eu tenho indicado também, eu tenho indicado veementemente, que então leiam, tenho indicado as obras do Paulo, mas veementemente indicado a obra da Simone Privato, né? O Legado de Allan Kardec e o Nem Céu, Nem Inferno. Então, olha, você tá em dúvida, leia antes Nem Céu, Nem Inferno, e depois você pega o Céu e Inferno e aprofunde. Conheça, né? Porque nessa obra fabulosa, Paulo oferece um caminho impecável, né? De aprofundamento. A Simone Privato também. Conheça, saiba quem ela é, né? Saiba, conheça o conteúdo, e depois você vai constatar isso lá no livro original, a Gênesis, né? Se quiser, vamos nos reunir, vamos fazer reuniões de estudo, mas as pessoas são tão reticentes. Falta aquela humildade, né? de falar, não, realmente, ainda sair falando, olha, tem um barulho ali, né? Procure ouvir, vá saber, vá saber do que se trata, né? Dê-se essa chance de conhecer. Aí, é o que a gente pode fazer, né, Marisa? Por isso nós estamos aqui no estudo, e também esclarecer, deixando bem claro uma coisa, o espiritismo não foi alterado, as obras foram alteradas, o espiritismo continua mesmo. Claro, claro, claro. E pra quem não conhece, que está em outros países, que não conhece o que a minha, nossa irmã, está se referindo ao Paulo Henrique, mas o que foi dito, conheça a base. Um edifício sem alicerce cai. Então, vamos estudar o espiritismo, os livros, principalmente os dois últimos, que está sendo tão interessante como nós estamos conversando, vamos estudá-los. E depois conversaremos. Não é isso, Marisinha? Vamos seguindo. Vamos lá. Espera aí. Desculpa. Então, vamos lá. Bom, então, a gente falou isso, da preocupação sempre de Kardec, da coerência, da coesão, da fidelidade dos ensinamentos para a perpetuidade do espiritismo. Kardec, em um dos artigos da Revista Espírita, ele fala, a força do espiritismo dá-se-á pela perpetuidade da sua unidade de princípios. Então, quanto mais esses princípios forem ensinados corretamente, mais força tem o espiritismo. Aí, o item 49. As duas primeiras revelações apenas poderiam ser o resultado de um ensino direto. deviam se impor pela fé, mediante a autoridade da palavra de seu mestre, pois os homens não estavam avançados para compreenderem sua elaboração. Primeira revelação, Moisés. Segunda, do Cristo. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Que a autoridade estava na palavra do mestre. Os judeus, naquela época, o que Moisés falasse, embora alguns com um pouco de rebeldia, mas eles seguiam a risca e acreditavam. A segunda, o Cristo. E a doutrina, a boa nova, vinha através das palavras do mestre, que era Jesus. Entretanto, observa-se entre elas uma sensível diferença, devido ao progresso dos costumes e das ideias, mesmo tendo sido feitas para o mesmo povo e no mesmo meio, após 18 séculos de intervalo. Mas, como ele disse, sensível diferença entre a primeira, que é Moisés, e a segunda, do Cristo, em função do progresso dos costumes e das ideias. Ela não estava tão, vamos dizer, como na época de Moisés, um povo rude, tinha que ser dominado pelo medo, pessoas extremamente rebeldes. Já na época do Cristo, um pouco menos de tudo isso. A doutrina de Moisés. Oi. 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 Boa tarde a todos. Então, eu queria... Tudo bem com vocês? E você, Tere? Tudo bom. Eu queria só falar uma coisinha aqui. Esses 18 séculos, entre Moisés e Jesus, que houve uma grande diferença, a humanidade já caminhou um pouco na sua evolução, e não estava tão embrutecida, vamos dizer assim, como era no tempo de Moisés. E a gente nota uma coisa interessante, né? Com Moisés, os ensinamentos eram todos voltados para a vida material, a vida física, né? Quando a gente vai ver lá os 10 mandamentos, né? Não roubar, não matar, não querer as coisas do outro, não era aquela coisa. Eles tinham muita dificuldade de compreender ideias abstratas, né? Eram muito voltados para a matéria. Com Jesus, aí Jesus já entrou com ideias abstratas, né? Jesus já entrou com ensinamentos voltados para a espiritualidade, não é verdade? A gente nota bem essa diferença, né? Entre Moisés e Jesus. Então, foram 18 séculos, né? 18 séculos de diferença e houve uma mudança na mentalidade, né? Na forma de ver e sentir do povo, daquele povo, né? Então, é interessante a gente notar essa diferença no tipo de ensinamento, né? que era dado. Moisés era tudo não, né? Não roubar, não matar, não fazer isso, não. Jesus não. Jesus é faça isso, faça aquilo, perdoe. Não é verdade? Exatamente. E já falando da vida espiritual, meu reino não é daqui, se isso fosse falado no tempo de Moisés, não teria vingado nada, né? Porque o povo estava muito embrutecido ainda para essas ideias, né? Exatamente. Certo? Acorda com isso? Plenamente, Terezinha. Tanto é que ele vai falar agora a seguir, né? A doutrina de Moisés é absoluta despótica, né? Não admite discussão e se impõe a todo o povo pela força, né? Porque eles eram ainda muito embrutecidos, muito ignorantes, né? Do ponto de vista, assim, que precisavam mesmo ser conduzidos mesmo, né? A de Jesus é essencialmente conselheira, né? É livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Ou seja, pela persuasão no sentido dos argumentos lógicos, né? Então, assim, amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo, né? Quando ele fala também a lei de amor, justiça e caridade, né? Que nós temos hoje, né? No Espiritismo, mas que Jesus já dizia faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem pra você, né? A lei de amor e caridade, a de justiça, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse pra você. então, ela é livre, ela é conselheira, né? Ela diz que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz. É um conselho, é uma orientação, né? E aí, ele diz, né? É livremente aceita e só se impõe pela persuasão, ou seja, a partir do momento que você esteja convencido de que é esse o caminho, né? O caminho do bem. foi contestada com seu fundador ainda vivo, pois se interessava por debater com seus adversários, né? Então, é isso, quer dizer, na época de Jesus, veja que Jesus muitas vezes até era era pego no contrapé porque os fariseus querendo pegar Jesus de tudo quanto era jeito pra ver se ele caía em contradição, né? Ou se ele era fiel aos seus princípios, aquilo que ele tava pregando. Então, é diferente de realmente a de Moisés que vem com uma autoridade, como um déspota mesmo, né? E simplesmente baseado no medo, no domínio do medo. A de Jesus vem com o amor, com o amor, com o perdão, com a benevolência, né? Completamente diferente. Você vê, né, Marisa? Marisa, desculpa. Oi? Olha o que Jesus fazia, interessava em debater com seus adversários. Olha a liberdade que ele deixava. Enquanto o de Moisés é completamente désper. Você vê? E justamente tudo isso que nós estamos aprendendo aqui gradualmente com nossos estudos é liberdade. Cada um tem a sua escolha. E olha que Jesus nos deixou inteiramente libertos para podermos estarmos o quê? Aprendendo se quiséssemos. Não impôs nada a ninguém. Exatamente. Exatamente. Veja, e é muito interessante, né, gente? Eu dei aula há muitos anos na área de aprendizes do evangelho no terceiro ano, cujo programa era Parábolas de Jesus, Evangelho de João, né? e depois Atos dos Apóstolos, mas que eu preferia não dar exatamente como a Bíblia, porque é muito descritivo, é muito chato, porque é um contexto histórico e dava de uma outra forma, né? Mas o que Jesus fazia? Você pega a parábola... Ah, é que está dando época. Por exemplo, você pega a parábola do filho pródigo, né? Naquela época, as aldeias eram, assim, o patriarca nas aldeias, ele era a autoridade máxima, né? E aí, quando chega um filho e pede a parte dele da herança, já era uma afronta, porque esse... Como que esse filho, o pai ainda vivo, ele diz, olha, eu quero a minha parte na herança? Então, isso era uma afronta para um patriarca daquela época. Então, vejam que Jesus pega um exemplo da sociedade da época para fazê-los pensar. Então, aí esse filho pega a parte dele, o pai dá, ele sai pela vida, gasta todo o dinheiro, comete ações completamente equivocadas, se arrepassa até... Come lá a comida que os porcos comiam e ele, então, volta, porque ele diz, não, com certeza, aqueles que trabalham com o meu pai devem estar muito melhor do que eu. E aí, esse patriarca, esse pai, vê esse filho chegando e vai ao encontro desse filho de braços abertos. Gente, até hoje, às vezes, os filhos, no judaísmo, consultam os seus pais para determinadas ações que eles têm que tomar na vida. a autoridade patriarcal ainda é muito forte no judaísmo. E aí, então, esse pai não só acolhe esse filho, como dá a ele de volta os símbolos de pertencimento à família, que é o anel, ou seja, o anel que o filho usa, porque esse anel significa você você voltou a pertencer a essa família. A manta de festas, a veste de festas, manda matar o seu melhor gado para dar uma festa para a volta desse filho. Então, todo esse contexto não era esperado da sociedade da época. Jesus justamente dá esse exemplo para fazê-los pensar. Por quê? Porque a casa do pai é assim. Todos os filhos sempre serão bem-vindos ao chegarem. Todos os filhos terão sempre um lugar na casa do pai. Todos os filhos voltarão a pertencer à casa do pai. Então, vejam, é a simbologia da ovelha desgarrada. E aí, quando Jesus falava essas palavras, as pessoas refletiam muito, pensavam. Mas como ele está falando isso? Um pai que assim... Porque não era a forma como eles pensavam, não. O patriarca da família era muito endeusado, ele era a última palavra. Então, quando Jesus vem e traz esses exemplos, era para fazer a sociedade na época pensar. Então, ele vem trazer um pai amoroso que acolhe um filho que, mesmo que tenha errado na vida, o recebe, devolve o anel que, na realidade, é uma simbologia, o anel é o símbolo do pertencer, e fazendo toda a analogia, claro, com a casa do pai, a nossa casa do pai, o retorno para a casa, que todos os filhos sempre terão a possibilidade de se transformar, a se refazer. né? Então, é isso, quer dizer, para que as pessoas pensassem a respeito. Então, quando ele, ela é conselheira, né? Ela é pela persuasão, né? E, e interessava, e naquela época você podia debater, né? Com, com as pessoas, você podia, mesmo às vezes Jesus pregando, tinha alguém, tinha pessoas que faziam perguntas, para parecer melhor. os próprios apóstolos, como Jesus ia muito à casa de Pedro, no final do dia, né? Muitas vezes os apóstolos, quem estuda um pouco mais o evangelho a fundo, os apóstolos às vezes falavam, mestre, nós não entendemos aquilo que você falou, você poderia nos explicar novamente? Então, essa analogia da terceira revelação, tem tudo a ver com a nossa relação com Deus. que é pai amoroso, misericordioso, que nunca abandona seus filhos, que sempre dá uma oportunidade para o seu refazimento, a sua reparação e o retorno ao bem. Então, é importante sempre a gente contextualizar, né? E aí, então, a terceira revelação chega numa época de emancipação e maturidade intelectual, quando a inteligência já desenvolvida não se reduz ao papel passivo. Nada aceita as cegas, mas quer ver aonde o conduzem, compreender o porquê e o como de cada coisa. Por isso, ela devia ser, ao mesmo tempo, o resultado de um ensinamento e o fruto do trabalho, da investigação e do livre exame. então, quando Jesus vai almoçar com os fariseus, os publicanos, as prostitutas, né? E os apóstolos não lavam a mão, né? E tem todo um burburinho em cima disso, uma crítica, que é quando Jesus fala, o que importa não é o que entra em vossa boca, mas o que sai, porque o que sai vem do vosso coração. Então, eles ficavam, assim, perplexos com Jesus, porque Jesus estava rompendo paradigmas. Jesus estava, como a cura de sábado, o dia de sábado e tantas outras passagens bonitas no evangelho, né? Jesus aí rompendo com paradigmas, né? Do aprendizado deles. E aí ele diz, os espíritos ensinam somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade, abstendo de revelar o que o homem pode encontrar por si próprio. Por quê? Porque aquilo que o homem pode encontrar por si próprio tem que ser fruto do seu esforço intelectual de querer saber a verdade, de decodificar quando nós lemos o evangelho. Nós temos que entender o que está escrito ali, né? Porque, inclusive, algumas mensagens que vêm de ex-clérigos, né? É preciso entender na nossa visão espírita o que significa que está escrito no evangelho. Né? E não ficar, mais uma vez, submisso ao terror, ao medo, né? Ao castigo. Ah, porque Deus castiga. Mas por que você está sendo bom? Ah, porque eu não quero ir para o inferno. Não, espera aí. Né? Você deve ser bom porque é o seu dever, conjunto ao seu próximo, à sua família, ao seu trabalho, aos seus amigos. Então, é isso que ele está dizendo. Os espíritos ensinam somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade, né? Abstendo de revelar o que o homem pode encontrar por si próprio. O Edilson fez uma colocação, né? Que é por isso que a gente vê o que as adulterações, deixa eu ver aqui. nessa parte que mostra os desvios que fizeram nas obras. Exatamente. Exatamente. Porque assim, né? Todo entendimento, se nós não tomarmos cuidado... Ah, mas Kardec usa punição. Digo. Tá. Só que hoje nós temos... E assim, os próprios espíritos nos dão a luz do entendimento. nós lemos aqui, se eu não estiver enganada, a última vez que eu estive com vocês, aquele texto do São Luís sobre a avareza, né? Se eu não me engano, eu li sim com vocês, eu me lembro de ter lido, né? Na revista Espírito. Sim, você deu... Nós vimos na revista Espírito, mas depois eu fui buscar, foi conversar sobre... O próprio espírito, é o próprio espírito que na condição em que está se sente castigado. e nós trabalhamos durante anos com o conceito equivocado de castigo e recompensa, né? E não entendendo a máxima que a doutrina espírita é uma ciência filosófica de consequências morais. Portanto... Marisa... Diga. Porque, para esse trecho do Kardec, ficaria muito fácil, né? Os espíritos mostrar para todo mundo, as obras de Kardec, o Céu, o Inferno e a Gênesis foram adulteradas. Quer dizer, eles não fizeram isso, porque eles deixaram com o ser humano, com o tempo, o cuidado de bater, controlar e submeter tudo ao crivo da razão. Exatamente. Exatamente. E é muito simples, basta a gente comparar uma obra e outra e a gente identifica perfeitamente. Primeiro que Kardec não teria escrito daquele jeito, né? Da forma tão adulterada. Kardec sempre foi muito didático, muito coeso, muito lógico na sua linha de raciocínio e você vê que ali tem coisas fragmentadas. Então, jamais seria Kardec que teria feito aquilo. Marizinha, uma coisa que o Edilson falou e que nós havíamos conversado sobre o Evangelho, estudar o Evangelho, gostaria também... Desculpa, mas eu acho interessante falarmos sobre isso, sobre o Evangelho no Lar, que muitas são as vezes que não se estuda o Evangelho. Entender o Evangelho, o que quer se dizer? Não é Kardec, é a forma, se no Evangelho existe um vocabulário, porque explicar, mas não fazer o Evangelho, se nós aprendemos de uma forma, está na hora de gradualmente juntos também estudarmos e passarmos. Foi equivocado? Foi. Então, vamos estudar de uma... É hora? Vamos pegar o céu e o inferno, a Gênesis, e explicar, entender o que realmente o Evangelho está querendo dizer. Porque só abrir, abrir como nós fazíamos, como nós não, eu, como eu fazia, aprendi assim, vamos lá, Zélia, abre aí a mensagem, está lá a mensagem, agora pega o Evangelho, aí vai, e cadê? Ter tempo, tem que se ter tempo, se a pessoa não tem tempo, sinto muito, vai ter que também procurar um tempo para estudar, porque só através do estudo, se não tem um tempo determinado, como agora no estudo, pode se ver depois, posteriormente os vídeos, pode procurar um tempinho, mas tem que se estudar. Já chegou, eu acho que está na hora de passarmos também isso, o Evangelho que eu aprendi, o Evangelho no Laito, não foi bem por aí, não é bem, não é assim, é compreender o significado, o que os Espíritos tu quer dizer, e ir em busca, abrir, abrir, pegar de dicionário, procurar entender, por isso que nós estamos aqui, não é isso gente, a gente vai procurar aqui no dicionário, quantas vezes, principalmente eu, pego lá essas coisas, porque eu não entendo mesmo, mas o que significa isso? Agora só passar rasteiro, não estaremos sendo úteis, não estaremos sobre isso. Exatamente. Nesse é um ponto, do ponto de vista meu, mas Zélia, o que a gente percebe, o Evangelho no Lar, ele não tinha, com a maioria das pessoas que praticam o Evangelho no Lar, elas não têm o objetivo de estudar o Evangelho, o objetivo não é o estudo, o objetivo é se reunir ali, dar um trecho, pedir ajuda para os Espíritos, é uma coisa assim mais, vamos dizer, religiosa, vamos dizer assim, mas o objetivo não é o estudo para a maioria das pessoas que fazem o Evangelho no Lar. Isso é uma verdade, porque eu acompanhei muitas pessoas e o objetivo não é estudar, não. Pois é. Não é, não. Não é, fica aquela coisa, aquela mesmice, histórica, mas fala assim, não, muitas vezes a pessoa não pode nem dialogar, só fica o monólogo. Gente, está na hora, por isso que estamos aqui conversando. É isso. É a criação de uma formalidade, de um rito que em Espiritismo não faz o menor sentido. Não faz mesmo? Não faz. que seja ruim, não que... Na verdade, a família pode se reunir para estudar o Espiritismo. E aí estuda a obra que quiser, o jeito que quiser, mas o estudo é estudo. Então, realmente, são coisas que se criam, se criam e se transformam em uma coisa quase que sagrada. Você faz o Evangelho no Lar, você fala que não faz e o cara já te olha assim, essa é uma opção de diabo, coisa do gênero. E eu não estou dizendo isso por crítica gratuita ou por... Não, isso é a coisa mais comum que existe e, lamentavelmente, faz parte de toda essa série de distorções que nos trouxe, e aí você pode colocar o movimento com todas as letras maiúsculas, de Kardec até aqui. Nós não começamos nem engatinhar ainda que temos o Espiritismo. Antônio, e a Clarice falando, eu concordo plenamente com você, porque outro dia eu não faço o Evangelho, não faço em absoluto. E alguém na Casa Espírita falou que a família que não faz o Evangelho não é uma família feliz. E aí eu falei ali, eu falei, olha, eu não faço o Evangelho e não concordo com você. Acho que não é o Evangelho que vai determinar o nível de felicidade e paz da família, né? Olha, eu praticamente fui excomungada, porque eu creio assim, para se entender o Evangelho, você tem que ter um conhecimento da Bíblia e antes disso, ler o primeiro livro que Kardec escreveu, que foi o Livro dos Espíritos. Sem o entendimento do Livro dos Espíritos, você não fecha o estudo do Evangelho. É assim que eu penso. Clarice, você não é a única não, viu? É. Certeza disso. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Uma coisa é o estudo através da interpretação que o Espiritismo veio dar a esse Evangelho, cuja essência é parte fundamental do que está nesse livro maior, a Bíblia. Você não tem nem necessidade de ter um entendimento assim aprofundado da Bíblia, que isso aí já é uma coisa bem mais ampla, mas é uma coisa mais de escolasticidade no estudo, especialização. Mas o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, são aquelas partes que Kardec explica lá muito bem como foram selecionadas essa obra maior para poder... porque representam aquilo que a gente não pode, não tem elementos para questionar se saíram ou não da boca de Jesus ou dos ensinamentos de Jesus. E nem sequer as religiões, com todas as divisões, com todas as contrariedades entre si, questionam, porque é da essência do... Então, veja bem, a parte que contém... passa a dizer o tamanho do livro, a grossura do livro, se pega a Bíblia inteira. Então, essa é a distinção muito. Então, esse estudo diretamente na obra é perfeitamente possível, salutar, ótimo, mas é uma obra. Já começa por aí. Você não pode estudar o Espiritismo através de uma obra, só se vai ficar capenga. a estrutura é integral, é inteira. Nós estamos vendo aí pelo 848, por ele que foi lido aí, essa consistência, essa coerência, esse método todo. Isso foi feito ao longo de todo o processo da doutrina. Então, essa coisa é coisa de movimento mesmo, mas isso vai se superando com o tempo e nós não temos aqui nenhum objetivo de criticar movimento. Agora, você foi expurgada, conta comigo, que eu também fui. O Edilson queria falar alguma coisa. Eu me expurguei por conta própria, e sem nem reforço, para reforçar a ideia, mas nada conta, nada, não estamos aqui para isso. Vai lá, Marisa. O Edilson. Observe, gente, como é bom a gente estar estudando o que é correto, porque antes a gente estudava algo que não estava correto. E a gente, que nem eu falei para o Zé, a gente lia, abria, lia, interpretava a nossa maneira, achando que estava correto. E com os estudos, com as pesquisas feitas pela Simone, pelo Paulo, isso abriu o mundo, mostrou o verdadeiro espiritismo, porque as obras foram deturpadas, então, hoje, eu estudo em grupo, a gente, um que sabe um pouquinho, vai ensinando para o outro, que vai ensinando para o outro, mas baseado na obra correta. como alguém falou, a Zélia ter falado, não sabe, procura um dicionário, vê o que aquela palavra está significando, amplie. Eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. Ah, então, debater, né? Os espíritos ensinam somente o necessário para colocar o homem no caminho da verdade, abstendo de revelar que o homem pode encontrar por si próprio, claro, porque é o esforço dele pessoal, deixando-lhe o cuidado de debater, controlar e submeter tudo ao cribo da razão, como nós falamos, deixando-o frequentemente adquirir a experiência às suas custas. Dão-lhe o princípio e os elementos, e ao homem cabe aproveitá-los, colocando-os em ação. E aí está justamente a importância cada vez mais dos estudos, como você trouxe, Edilson e os outros também. Por quê? Porque nos estudos nós temos toda a dificuldade do mundo de questionar, de dialogar, de processar a informação, coisa que nós muitas vezes não fazíamos, analisar se está de acordo com os princípios da doutrina, isso é estudo. Kardec fala literalmente o estudo sério, aprofundado e sequenciado de todas as obras do Espiritismo. Então, não tem nem o que questionar. Considerando que os elementos da revelação espírita foram ensinados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e diversos graus de instrução, fica evidente que as observações não podiam ser feitas por toda a parte com o mesmo resultado. que as consequências que as consequências a extrair a dedução das leis que regem essa ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre a qual deviam apoiar as ideias deveriam sair somente do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito a um círculo restrito, vendo apenas frequentemente uma ordem particular de fatos, algumas vezes aparentemente contraditórias, tratando-os geralmente com a mesma categoria de Espíritos. e, além disso, limitado por influências locais e partidárias, encontrava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso, seria incapaz de reunir as observações isoladas num princípio comum. Como cada um apreciava os fatos sobre o ponto de vista de seus conhecimentos e de suas crenças anteriores ou, segundo a opinião particular dos Espíritos que se manifestam, logo surgiram tantas teorias e sistemas quanto a quantidade de centros e nenhum chegaria a ser completo por falta de elementos de comparação e desano. Em resumo, cada um ficaria estático em sua revelação parcial, convencido de possuir toda a verdade, por não saber que em outros lugares se conseguiria mais e melhor. Então, por que Kardec centralizou nele as comunicações dos mais de mil centros, exerceu um critério de unanimidade e concordância? Então, primeiro, Kardec recebia as correspondências, lia todas, todas, via as disparidades ou as conclusões completamente discrepantes, estabeleciam o critério de unanimidade e concordância. Então, por exemplo, sobre determinado assunto, tantas comunicações concordaram e atestaram, consolidaram os depoimentos, vamos dizer assim. Aí Kardec considerava como princípio. Então, não foi um trabalho de esse sim, esse não, esse sim, esse não. Kardec fez um trabalho extremamente criterioso, extremamente rígido, rigoroso, como requer uma metodologia científica. como requer uma metodologia científica. Quando a gente trabalha um pouquinho com estatística e você entende o que é o tratamento estatístico, é muito bacana, porque você pega uma amostra de mil pessoas para analisar determinado traço, você aplica, por exemplo, questionamentos, questionários, etc. Aí você colhe as respostas, tira as respostas mais discrepantes, trata aquela amostra estatisticamente falando, isso eu estou falando hoje, não na época de Kardec, que ele fazia tudo manualmente. E aí você tira desvio padrão, que é aquilo que está muito fora, está nas extremidades. E aí você estabelece critérios para poder enquadrar os resultados. Então, Kardec fazia isso, gente, de uma forma manual. Para isso, ele lia todas as correspondências. E quando ele viu uma resposta muito equivocada, ele já tirava de lado. E aí ele foi criando esse critério até que ele de unanimidade e concordância. Então, por exemplo, um conceito como o perispírito, sei lá, por exemplo, então havia uma concordância, uma unanimidade em 85, 90% das comunicações que chegavam. Perfeito. Estabelece-se um princípio. Então, esse trabalho foi realmente um trabalho hercúleo que exigiu muito de Kardec e, no entanto, aí sim ele estabelecia como princípio. Tem gente que até hoje, quando você vai perguntar quais os princípios da doutrina espírita, fala 10, 15. E não são. São 5, no máximo 7. Então, é isso. Quando nós estudamos verdadeiramente, profundamente a doutrina espírita, nós vamos conhecendo o verdadeiro espiritismo. E o que Kardec propôs como grupos de espírito, grupos espíritas, grupos de estudos, científicos, as próprias reuniões mediúnicas, o caráter, a finalidade, é isso que nós temos que entender, o critério que ele usou. É exatamente isso, rejeita-se nove verdades do que aceitar uma mentira. É isso mesmo. Espera aí. Alguma pergunta até aqui? Edilson, você quer esclarecer alguma coisa que você escreveu? Seria bom oralmente falar? Oralmente falando é cruel. Eu não sei se é uma obra dele que eu li, Zélia, que fala o seguinte, que ele pegava todas as respostas de vários centros, mas que nem a própria Marisa falou, discrepante, já eliminava. E ele falava assim, é melhor você rejeitar nove verdades, porque a verdade é verdade, ela vai sempre prevalecer, do que você aceitar dentro das respostas uma mentira, que vai bagunçar todas as ideias. Então ele falava, rejeite-se nove verdades, mas não se aceita uma mentira. Porque a verdade ela vai sempre prevalecer. Claro. Diga, Antônio. Edilson, pegando a sua deixa aí, essa questão, na verdade isso aí sai de uma mensagem do espírito de Erasto, que faz essa referência, e Kardec, mas em várias partes da revista, Kardec, essa questão aí é uma questão simples, pacificada, porque o que a gente tem que entender é que Kardec foi um instrumento da espiritualidade para fazer o trabalho que ele fez. Obviamente que ele fez com a excelência que ele fez, é um exemplo de que não foi por acaso que ele foi escolhido, mas até aí ele próprio diz, na revista Espírita que eu me referia, ele diz que a pessoa poderia ter, se ele falhasse, o que aconteceria com outra pessoa e assim trabalha a espiritualidade em relação a nós, porque a doutrina, não sei quem falou logo no começo do estudo, que a doutrina não foi alterada, foi mesmo que a doutrina não era de Kardec, e aí fazendo referência às ervas, dessa questão, muitas vezes a gente fica sensibilizado com a situação que a pessoa atravessa do seu ponto de vista físico, enfermidade, psicológico, e a gente fica com medo sensível de dizer alguma coisa que é a verdade, a verdade nunca fere, obviamente que a gente fala a verdade tendo consciência de que aquilo ali está na direção da verdade e a gente está falando para o bem da pessoa, porque dentro da gente o que a gente quer é o bem da pessoa, então quando a pessoa fala, eu discordo de Kardec, em que circunstância, em que ponto, porque você não discorde, cara, você discorde da espiritualidade superior que tem essa revelação, e aí é muito interessante ver essa questão do título, revelação, que nós estamos aqui no capítulo da natureza da revelação, e aí coloca esse contexto histórico com Moisés, Jesus e espiritismo, e aqui é um ponto importante para a gente saber e não se impressionar com isso, porque dentro do movimento daquelas pessoas que frequentam, essa questão das três revelações também é um pano para muita, muita gente falando coisas que não, e aí é interessante, só para concluir, já falei demais, Marisa, imagina, a primeira revelação tinha como essência o quê? Qual que é o fundamento essencial da primeira revelação com Moisés? Primeiro, sob o ponto de vista prático, tirar aquele povo daquela escravidão e dar a ele a ideia central de um pai, o monoteísmo, a ideia central, porque antes era o politeísmo, aquela câncer em vários deuses, então, obviamente que esse processo não foi assim na noite, podia, na viagem, isso se prorrogou por outro tempo, mas essa é a ideia central da revelação de Moisés, a de Jesus, que logo no início disse, eu não vim destruir a lei, mas dar a ela um entendimento, e aí já vem uma linguagem como Marisa esclareceu muito bem, já vem num período diferente, em que a humanidade foi dar a ideia de que nós somos uma família universal sob a éste de um pai, de um criador, e que nós todos somos irmãos, e que nós amar o nosso próximo e amar o nosso inimigo que também é o nosso próximo é a mesma coisa, obviamente que ele não impunha, tem que amar o inimigo e essa coisa não é bem, se fala muito sobre isso, e aí a linguagem dele já foi outra, quer dizer, Moisés, eu gosto muito da explicação que o professor Eculano fala quando fala dessas questões das revelações, e fala comparando-se, fazendo um parâmetro contextualizado da mensagem de Moisés e a mensagem de Jesus, e você pega o Novo e o Velho do Testamento e está acontecendo dois livros de almas avessas, um completo, quer dizer, o Deus de amor, Deus de caridade, família universal, aí vem a doutrina espírita para dar a conclusão dessa síntese que vai nos acompanhar até nossa redenção, vamos dizer assim, porque nós não vamos ter mais revelações as revelações que aconteceram até o Espiritismo nas características que tiveram as duas primeiras, acabou, acabou com o Espiritismo, a revelação é a ciência, exatamente, tem que ter essa característica de revelação unindo as duas coisas, e daqui vai continuar, essa coisa que Jesus vai ter que vir aqui para fazer isso, fazer aquilo, Kardec vai ter que voltar para fazer isso, isso são tudo coisas que surgem na mente das pessoas e todo mundo aspira, Jesus viesse aqui, hoje, quem sabe, ele seria morto do mesmo jeito, em circunstância até pior, vamos dizer assim, não vamos ser tão, porque também essas suposições, então essas três revelações se encaixam perfeitamente dentro do contexto do nosso progresso espiritual como humanidade e o Espiritismo vem dar quase que a palavra final nesse sentido, que a palavra final do Espiritismo não calha naquilo que nós não podemos atingir, então quando eu falo, quando você vê uma pessoa fala, ah, eu discordo de Kardec, se você puder falar alguma coisa no sentido de, por exemplo, me referir especificamente a mensagem, a colocação que a Zélia fez, essa criatura que já tem esses problemas que tem, tem que saber que a doutrina espírita também ensina falando de forma clara, o suicídio é o pior dos equívocos que um ser humano, que um espírito pode cometer, porque de repente ela está esperando uma solução que ela vai morrer e acabou, não existe isso, e a doutrina espírita veio justamente para isso, então essa sequência, essa contextualização é muito importante e outra coisa que nos está possibilitando hoje, que a Marisa frisou com bastante propriedade, do estudo conjunto, porque nós em espiritismo somos todos aprendizes, não tem essa coisa do Paulo veiculando o Pires, não, eles são criaturas, espíritos com mais experiência que viveram mais que a gente, aprenderam e tal, nós que são espíritos que deixaram um exemplo para nós, e aí a própria cadeia que entra nisso, mas o estudo conjunto é porque nós temos um destino de humanidade e eles vamos alcançar em humanidade conjuntamente, então não tem essa, então essa ideia não existiu dentro do movimento espírita, é a institucionalização hierarquizada ditando norma, acabou, não existe mais isso, e não existe o professor, o palestrante, o médico dotado de qualidades, isso é coisa do passado, quem quiser continuar com esse tipo de mentalidade vai ter que estudar a doutrina, para chegar a isso, então quando você vê uma pessoa e fala, ah, eu conheço, não é assim, e isso nós estamos nesses estudos, nessa nova fase que quase que do milagre pós-pandemia, isso está sendo possível e a gente está de fato começando a engatilhar e ter uma noção mais sistêmica, mais ampla dessa doutrina extraordinária que veio para ficar conosco até o fim dos tempos, vamos dizer assim, metafóricos e nos fazer enxergar que nós que trabalhamos no nosso próprio progresso e vamos atingir essa regeneração de que a gente tanto fala, mas é nós, é que nos planos que trabalham. Eu gostaria de colocar sobre os princípios básicos da doutrina que é Maria, eu a Maria, a Maria, a Marizinha, eu não me incomodo com esse tipo de coisa, depois eu vou contar para vocês rapidinho no final uma historinha de uma amiga minha em relação a isso, em relação a ela. Será que eu captei alguma coisa? Os princípios básicos são cinco. Primeiro, existência de Deus, imortalidade da alma, dualidade das existências, dualidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. Procurem aí ver, por favor, porque está no livro dos espíritos e tem a iniciação da doutrina espírita na revista espírita de 1868. Está certo? Era só isso porque é importante deixar bem claro certas coisas. Porque também tem gente que cria 15 princípios, eu não sei que confunde lei com princípio, não, confunde as leis com os princípios, tem o princípio do progresso, não, gente, progresso é lei, não é princípio. Então, tem pessoas que até hoje quando você pergunta que são cinco só, que são as vezes que o Zélia falou, as pessoas não sabem e ainda inventam. E já dá trabalho para a gente aprender e compreender. Pois é, pois é. E isso que Antônio falou é muito próprio, outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, ah, pois é, o Chico foi embora, o Divaldo daqui a pouco vai, quem virá? Falei, quem virá? Cara pálida, somos nós que com os nossos esforços vamos contribuir com a transformação moral da humanidade, o Espiritismo não precisa de líder, não, sabe, não precisa de líder, ninguém pode se atribuir o título de representante do Espiritismo, para com isso, todos nós somos, não tem isso não, não tem que, Espiritismo não tem que ter líder, não tem que ter chefe, não tem que, é cada um a responsabilidade sua moral. Pois é. as pessoas confundem tudo, não é? Pois é, o negócio, obrigada, viu Edilson, ele está me dizendo sobre o Edilson. Eu não sei o que muito por aí, viu, aqui mesmo. Exatamente. Bom, 52. 52. Além disso, deve-se assinalar que em nenhuma parte o ensino espírita foi dado de maneira completa, abarca uma quantidade tão grande de observações, de assuntos tão diversos, que requerem conhecimentos, aptidões mediúnicas especiais, de modo que seria impossível estarem reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Devendo o ensino ser coletivo e não individual, isso que nós falamos aqui, né? E é muito gostoso, só vou fazer um parênteses, quando nos grupos de estudo, as pessoas estudam para depois vir debater, comentar, refletir, né? Porque é esse o objetivo, né? Devendo o ensino ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho e distribuíram os temas de estudo e observação, da mesma forma que nas fábricas a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida para diversos trabalhadores. Desse modo, a revelação é feita parcialmente em lugares, em diversos lugares e por uma multidão intermediários. Dessa maneira, prossegue ainda agora, já que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais o complemento daquilo que obtém e tem sido o conjunto, ordenação de todos os ensinos parciais, o que constitui a doutrina espírita. E aqui, gente, a gente para um pouquinho para comentar que vejam, tanto no livro que é o Espiritismo, como também na Viagem Espírita de 1862, quando Kardec vai falar da formação dos grupos espíritas, a pedido dos espíritas de Bordeaux e Lyon, ele fala claramente que os grupos deveriam trocar, deveriam se visitar para trocar vivências, experiências. Não é para um grupo chegar no outro e dizer, ah, está vendo? Nosso grupo é muito melhor. Sabe por quê? Porque nós fazemos assim, assado, pitado. Não! Kardec já naquela época dizia, se visitem, sejam unidos, troquem experiências, troquem vivências. Que eu me lembre, desde que eu sou espírita, nunca vi um grupo visitar o outro para trocar experiências. Nunca! Nunca mesmo, né? Eu fiz 72. Desde os 15 eu estou na doutrina espírita. Nunca me lembro, ah, nós vamos receber a visita do tal grupo que vem nos conhecer e vamos fazer uma reunião conjunta para trocar a experiência. Não tem. Por quê? Porque existe um personalismo muito grande. Não, mas o nosso grupo aqui nós temos a média um marianinha não sei das quantas. Né? Ela é... ela é top. Ela é simple the best, como dizia a Tina Turner, como cantava a Tina Turner. E o outro grupo é a mesma coisa. Marisa, e quando você sugere, né, que a gente se una para um visitar o outro e para nós aprendermos juntos, eles olham para você e dizem mais ou pensam. Quem que ela pensa que é professora de espiritismo? Pois é. Eu tenho... E não sei o que fala não, é Kardec. É Kardec que fala que os grupos deveriam se visitar e trocar experiências. Mas criou-se uma idolatria na casa espírita do médium que fundou, do médium que não sei o quê, e, peraí, e alguém é Deus, por acaso? Será que ninguém tem a humildade para entender que pode aprender com o outro e vice-versa? Né? Marisa. Oi? Você está observando que está acontecendo isso nesse momento agora? Cada um do Centro Espírita está estudando aqui, coletivo, junto aqui, Pois é. Pois é. Pois é. Dentro do centro que a gente vai, talvez isso não vai acontecer tão rápido, o centro. Mas cada um aqui do centro está se visitando agora nesse momento e estamos estudando. E olha que interessante esse último parágrafo que você colocou aí. Nem tudo foi revelado ainda. Então, os estudos pararam com Kardec. Depois, o que aconteceu é que nem Paulo fala, Paulo Henrique fala. É tudo hipóteses que foram lançadas por escritores. Mas, aquele critério científico, estatístico, que ele trabalhou, parou no tempo. E ele fala, dessa maneira prossegue ainda agora que nem tudo foi revelado. Ou seja, a gente vai ter que estudar e vai descobrir muita coisa. E estudar muito, né, Edilson? Com critérios, né? Com critérios. O que mais, Edilson? A comunicação com os espíritos só vai ser retomada se efetivamente os grupos estiverem com maturidade espiritual para isso. Né? E saberem, outro dia eu fiz uma brincadeira, mas é isso. E saberem o que vão perguntar para os espíritos. E pra isso precisa estudar. Porque você não vai perguntar pro espírito se no verão vai chover e se no inverno vai cair neve. ou vai fazer frio, né? Você só vai perguntar e outra, também não adianta perguntar coisas, aspectos que nós já conhecemos porque eles vão responder como eles respondiam para Kardec. Vocês já sabem disso. Já te falei antes, né? Já te falei antes, né? Então, eu tenho certeza que daqui pra frente o caminho é esse, o estudo o estudo do espiritismo em grupo, trocando ideias, trocando reflexões, sabe? Limpando aquilo que ainda veio contaminado aí, né? Das religiões ancestrais, né? Olha, foi dura, parece que agora o pessoal entendeu que no espiritismo não existe a palavra karma, mas você vê que a gente carregou durante anos, anos, né? Que nem o karma é do hinduísmo, né? Diz respeito ao samsara, que é a roda das encarnações, mas não, ah, é karma da pessoa, ela tá pagando o que ela fez no passado, na outra encarnação, quer dizer, aprendemos equivocadamente, aprendemos não, nos permitimos condicionar equivocadamente, porque nunca estudamos, essa é a realidade, né? nunca estudamos. E tiramos também, né, Marisa, essa coisa de desenvolvimento mediúnico, mediúnica, uma das coisas que eu, que eu, quando fazia parte, era, não vamos fazer caridade para os espíritos, temos que ajudar os espíritos, ué, pois é, eu falei, aí depois, eu falei, nossa, como é que vai ajudar os espíritos? É, gente, vocês não podem, tem que ser no mesmo dia da hora para o mesmo médio ali, não pode ser outro, porque eles têm que ir naquele médio, naquela coisa, você sabe, porque eles vão necessitar dessa, disso desse médio, temos que ser caridosos, vamos ser caridosos para os espíritos, eu vou fazer a caridade para os espíritos, ó, é que nem, sabe, infelizmente, eu não sei aí, mas infelizmente aqui no Brasil, de vez em quando tem umas mensagens assim, ditas, ditas, psicografadas, e que a gente lê e se arrepia e eu pioro, o pessoal dissemina através de WhatsApp, nas casas espíritas, né, e uma delas que eu não me conformo é de nós nos unirmos porque os espíritos superiores estão encontrando dificuldade em penetrar na atmosfera terrestre para auxiliar, ah, me poupe, gente, me poupe, espírito superior ter dificuldade de penetrar na atmosfera terrestre, sabe, a pessoa nunca estudou Kardec, pelo amor de Deus, né, não sabe o que é espírito superior, né, então, e as pessoas disseminam isso e tem gente que se surpreende, vamos fazer uma corrente de oração, ah, gente, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, vai estudar Kardec, espírito superior vai ter dificuldade de entrar na atmosfera terrestre, dá licença, né, é um absurdo isso e as pessoas acreditam, sabe, acreditam, enfim, continuando. Marisa, só um comentário, no livro que é o espiritismo, o Kardec deixa bem claro que nas reuniões sérias os espíritos bons estarão presentes, mas nas reuniões frívolas eles se afastam e deixam à mercê do grupo, então, tá bem claro lá no livro que é o espiritismo, né? Eu adoro esse livro, eu acho ele bárbaro, eu adoro esse livro, até porque, como Kardec fala, é a mesma coisa com os médios, você vai atrair bons espíritos, e uma coisa que Kardec fala, aliás, duas, né, o recolhimento, três, aliás, a finalidade da reunião, o recolhimento e a comunhão de pensamentos, Kardec fala, a religiosidade das reuniões mediúnicas está na comunhão de pensamentos, não precisa nem fazer prece, inclusive a oração dominical, por mais bela que ela seja, né? Então, quer dizer, nós criamos rituais, criamos formas que não estão escritas em Kardec, né? Porque ele fala isso, recolhimento, finalidade da reunião, objetivo, comunhão de pensamento e recolhimento, né? Essas são as características principais, né? Onde nós estamos, era necessário, né, agrupar os fatos dispersos para verificar sua correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos, nos diferentes pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los, estudar suas analogias e diferenças, que foi o que nós explicamos, né? Critério da unanimidade e da concordância. As comunicações sendo dadas por espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era, quando a gente lê mais ou menos, a gente tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque Kardec não está falando mais ou menos, ele está falando mais esclarecidos ou menos esclarecidos. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa expressão quando ele usa, né? Para a gente não distorcer. Era necessário avaliar os graus de confiança que a razão permitia conceder-lhes, razão, análise crítica, né? Distinguir as ideias sistemáticas, individuais e isoladas daquelas que receberam a sanção do ensinamento universal dos espíritos, ou seja, a consolidação, né? Sancionar, consolidar, aprovar as utopias das ideias práticas, então, né? Separar, separar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência, da ciência positiva e da lógica, e fazer uso também dos erros, das informações trazidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para tomar conhecimento do estado do mundo invisível. Olha só! E formar um todo homogêneo. Olha só! Olha o critério de Kardec, quer dizer, tira as disparidades, tira as coisas que não têm a ver, até que formem um todo homogêneo para se transformar num princípio, né? Seria preciso, numa palavra, um centro de elaboração, independente das ideias preconcebidas, dos prejuízos de seita, disposto a aceitar as evidências da verdade, mesmo contrária às suas opiniões pessoais. Esse centro se formou por si mesmo, pela força das circunstâncias e sem um designo premeditado. E aí tem uma nota, né? De rodapé número 39. O livro dos espíritos, opa! O livro dos espíritos, a primeira obra que fez o espiritismo entrar na trilha filosófica, mediante a dedução das consequências morais, a partir dos fatos, e que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas mais importantes questões que propõem, tem sido, desde o surgimento, o ponto de união sobre o qual convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que a publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, permanecido até então no campo das experiências para entreter a curiosidade. Então, veja, o espiritismo, a era do espiritismo filosófico, né? Discutirmos as bases filosóficas do espiritismo. Se esse livro conquistou a simpatia da maioria, é por ser a expressão dos sentimentos dela, correspondendo assim às suas aspirações. É também porque nele se encontrava a confirmação e a explicação racional daquilo que se obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensinamento geral dos espíritos, cairia em total descrédito e no esquecimento. Ora, qual tem sido esse ponto de convergência? Por certo, não foi o homem que nada vale por si, por ser trabalhador que morre e se vai, mas a ideia que não perece por emanar de uma fonte superior ao homem. Nota de Allan Kardec. Então, seja, a ideia que vem de uma fonte superior ao homem, vem dos espíritos. A doutrina é dos espíritos, né? É isso que nós temos que sempre ter em mente e esclarecer sempre as pessoas, né? É muito importante nós mantermos realmente essa fidedignidade, né? Essa coerência, né? Item 53. Desse estado de presos... Marisa, Marisa, já está na hora. Nossa! Sim, 8h30 aqui. Gente, passou voando! Então vamos deixar para a próxima semana e esse item 52 como é importante. Muito, muito. Saquei, muito importante. Então, vamos finalizar o nosso estudo de hoje. Na próxima semana estaremos no item 53 que tem, como havíamos conversado, não foi, Marisinha? Foi ano 53? Exato. Que tem a nota de Kardec. Então, para que, por favor, gente, na página 63, que você tem uma nota número 40, que ele indica o espiritismo sem os espíritos, o espiritismo independente. Revista Espírita, abril de 1866, tá? Então, vamos continuar, vamos no item 53 e iniciarmos a revista Espírita. Sim? Maris, você leu aí a nota 39? Onde que para exatamente? Só para... Aqui, aqui, ó. Não parece por emanar de uma fonte superior ao homem, é isso? Aqui, Aqui, Tá vendo? 39? 39? Ai, pera, 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 aqui, aí vai. O quê? Onde é que é o final dela? Aqui, ó. Nota que não perece por emanar de uma fonte superior ao homem. Zélia, Marisa, por isso que eu tô perguntando, porque engraçado, eu tô aqui com o meu original, né? Que é a primeira edição, né? Engraçado que logo após aqui tem uma continuidade, e eu tô tentando ver aqui se se refere a outro item, mas não, o tema é exatamente isso. Tem, é verdade. É o que diz aqui. Posso ler? Olha o que diz aqui. Por favor, essa concentração... Ah, tá aqui, tá aqui. Nossa, então, eu que me equivoquei. Aqui, tem isso. Então, lê, por favor, por favor. Não, não, mas já foi lido, não? Não. Ah, não? Não. Não. Então tá, essa concentração espontânea... Eu fiquei apegado aqui nessa palavra ciúme, eu não vi a palavra ciúme, que eu fico vendo as duas coisas no original, e aí... Eu também, eu tô com o meu aqui também. Então, aqui, e essa parte da concentração, que é muito importante, essa concentração espontânea de forças, espaços do lugar, a imensa correspondência, monumento único, no mundo. Gente, peça atenção num negócio desse. Quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno. Eu tenho a impressão, se pegar uma ediçãozinha antiga, vocês não vão achar isso aqui, viu? Eu bem acho. Não estou entendendo, viu? Refletindo, brincando, até brincando, né, Marisa? refletindo ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, as consequências morais, a dedicação de uns e as deserções de outros, arquivos precisos para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas por meio de documentos autênticos. Na presença desses depoimentos irrecusáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme, e do ciúme. E aqui eu gostaria de fazer um complementozinho para o cabo, para fechar a nossa reunião, sério. Não fechar, mas bafar a última coisinha. A gente se impressiona muito porque, veja bem, nós, ela saiu já, a Cleide, a Cleide saiu, os probleminhas, gente, continuam, viu? Nós aqui somos um grupo de, como é que eu diria, como é que a gente poderia nos dizer, Marisa? Nós somos deserdados, nós somos expatriados voluntários. Dissidentes, é. Dissidentes, ou isso. Nós é que estamos causando a maior dissidência no século XXI no Espiritismo. Então, essa coisa, tanto é que a persistência do estudo dessas obras adulteradas, grosseiramente fraudadas, que são as duas, essas, que isso é um inferno, continua sendo feita, inclusive, eu não sei como é que eles conseguem publicar uma edição, Marisa, com os dois textos, como é que vai bater esse troço, se tem extração, se tem... Então, e a gente fica impressionado com a grandeza do movimento espírita sob um ponto de vista prático. E veja bem, gente, eu não estou aqui falando mal de movimento espírita, estou falando mal das pessoas que reúne-se lá com interesse também de aprender, mas vamos ter que despertar. A gente fica imaginando, aí eu faço referência só uma partezinha pequena do milagre. Nós estamos aqui fazendo esse estudo, a Zella na Suíça, eu aqui em Nova Iorque, Marisa em São Paulo, a Teresinha, acho que no Rio, o Edilson, não sei aonde, aí... a Celeste estava em Portugal, está em Portugal, olha aí, a Marinette está na Alemanha, na Alemanha, olha aí, estou em São Paulo, estou em São Paulo. Ah, São Paulo, em Nacilândia, Mato Grosso do Sul. Isso é um milagre, viu? Ó, Mato Grosso, você vê, Então, é do Sul, é do Sul. É o Edilson, dá uma olhe, Edilson. Vamos, gente, Nacilândia. Ah, eu sou de Campo Grande, eu vim pra cá. Então, Marisa, Zé, só concluindo, a gente se impressiona muito com esse exemplo e a gente fica, muitas vezes, uma preocupação até poeril de querer lá resgatar, essas coisas acontecem naturalmente. Outra coisa, isso não tem fim mais, isso é só o começo. As grandes multinacionais e empresas do mundo inteiro, de todas as áreas, estão trabalhando de casa. Tem? Então, esses grupos que o Kardec propôs, que estão aí estabelecidos já. E lá, quem não quer se juntar a isso é que tem que vir se juntar, ou então transforme a estrutura do centro num estudo verdadeiramente em conjunto. E aí, a gente fica, mais um movimento, não sei o que, instituição A, B ou C. Lembra do que Jesus falou quando ele chegou lá no templo de Jerusalém, ele olhou assim, os discípulos, abestalhados, vamos dizer assim, com aquela grandeza, aquela coisa. O que Jesus disse, nós todos sabemos. A gente não... Fica pedra sobre pedra, porque fica sobre nós, a nossa essência, e nós é que temos que buscar esse caminho, porque ninguém vai nos arrastar, não. era a segunda parte do comentário. Certo, então, e quando ocorrer isso, por favor, deixe, porque eu estou aqui no Kindle, e estou do lado aqui e não tinha visto, tá? Isso é muito importante, por isso que nós estamos aqui. Eu achei que eu tinha me perdido, mas eu vi que não. Não, não, não. Muito importante, é muito importante. Muito importante, sim. Muito importante. Na verdade, fecha o conteúdo. Exato. Então, na próxima semana, teremos continuidade a 8h53, agora finalizou, 8h52, com a nota que estávamos nos referindo. Até lá, até a próxima, Marisinha. Obrigada. Obrigada.